Música Ei gatinha vamos brincar de pega pega Ei gatinha vamos brincar de pega pega Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Música Ei gatinha vamos brincar de pega pega Ei gatinha vamos brincar de pega pega Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Eu te pego, com jeitinho, com amor e com carinho Eu te pego, te abraço, tu me pega e me beija Na base do pega pega, a gente passa a noite inteira No abraço, te esquenta, no beijo, tu me excita Na cama, fazendo amor, na base da maluquice Brincando de pega pega, a gente passa a noite inteira Se pegando, se abraçando, se beijando Ai que doideira, ai que doideira Ai que doideira, ai que doideira Ai que doideira Música Ei gatinha vamos brincar de pega E pega 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 Ei gatinha vamos brincar de pega pega Eu te pego, tu me pega, a gente apega e fica bem Eu te pego, com jeitinho, com amor e com carinho No final do pega pega, eu falo pra você Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei No final do pega pega, eu falo pra você Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei No final do pega pega, eu falo pra você Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei No final do pega pega, eu falo pra você Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei Te peguei, te beijei, mas eu nunca te amei